Você tem dez minutos Para subir daqui Nosso amor vagabundo Não pode prosseguir Somente dez minutos Esse é o prazo Eu já não vejo a hora De dar fim em nosso caso Somente dez minutos Esse é o prazo Eu já não vejo a hora De dar fim em nosso caso Eu já estou cansado Se conseguir eu morro Viver juntos brigando Feito gato e cachorro De noite a gente ama Promete amor eterno Porém fora da cama Nossa vida é um inferno Por isso magoado Por isso magoado Já decretei valência Com esse amor mentira Que me enche a paciência Não quero mais bagunça Não é assim que se ama Com amor de verdade Não resume só na cama Eu já estou cansado Se prosseguir eu morro Se conseguir eu morro Viver juntos brigando Já decretei valência Com esse amor mentira Que me enche a paciência Não quero mais bagunça Não quero mais bagunça Não é assim que se ama Com amor de verdade Não resume só na cama Você tem dez minutos Para subir daqui